É como se houvesse um fôlego interior que fizesse dilatar a forma e essa vibração vai desfazer o rigor geométrico do contorno. Já estamos aqui perante duas escolhas, a escolha do rigor geométrico. Estamos a tocar num problema essencial na nossa civilização, que é a oportunidade dada à escolha e o próprio conceito de escolha. Um quadro é o resultado de imensas operações de síntese, de uma preponderância afetiva que nos leva a, quando nos interessamos por um objeto, esquecer o que está à volta. Quando estou a olhar para aquele cinzeiro, aquele cilindro metálico, a minha atenção apaga, não considera a mesa ou a parede que estão à volta. Júlio Arthur da Silva Pomar, nasceu em Lisboa a 10 de janeiro de 1926. Pertence à terceira geração de pintores modernistas portugueses, sendo autor de uma obra multifacetada, centrada na pintura, desenho, cerâmica e gravura, com importantes desenvolvimentos nos domínios da tridimensão ou da escrita. Os primeiros anos da sua carreira estão ligados à resistência contra o regime do Estado Novo e à afirmação do movimento neorrealista em Portugal, marcando a especificidade deste no contexto europeu. Teve uma ação artística e cívica intensa ao longo das décadas de 1940 e 1950 e é consensualmente considerado o mais destacado dos cultores de neorrealismo nacional. Começa a distanciar-se do ativismo político e do idioma figurativo inicial na segunda metade da década de 1950 e, em 1963, radica-se em Paris. Sem nunca abandonar o pendor figurativo, liberta-se do compromisso neorrealista, enverdando-o pela exploração de práticas pitóricas diversas que o centrarão na pintura enquanto tal, interrogando as suas formas, composições e processos, pintando-o das mais variadas maneiras na exploração ou na recusa das possibilidades que o seu tempo lhe abriu. Ao longo das últimas quatro décadas tem abordado uma grande variedade de universos temáticos, da reflexão autorreferencial ao erotismo, do retrato às alusões literárias e matéria mitológica. E do ponto de vista formal encontramos idêntica riqueza de meios e soluções. A obra de Júlio Pumar constrói sucessivas cadeiras de relações formais e semânticas entre os diferentes materiais, processos e técnicas. Quando se dá a revolução de Abril de 1974, Pumar encontra-se em Lisboa, onde permanece durante vários meses. Ao longo da década de 1970 publica uma recolha de poemas, participa em mostras internacionais de relevo, nomeadamente na Bienal de São Paulo, e realiza importantes exposições individuais, de onde pode destacar-se a primeira retrospectiva da sua obra na Fundação Calouste Gulbenkian, e no Museu Nacional de Soares dos Reis. Pumar tem-se dedicado especialmente ao desenho e pintura, mas a sua área de ação estende-se à gravura, escultura, ilustração, cerâmica, tapeçaria, cenografia para teatro, decoração mural em azulejo, de onde podem destacar-se os painéis para a Estação de Alto dos Moinhos no Metropolitano de Lisboa. Em 2013 inaugurou o Ateliê-Museu Júlio Pumar, num edifício adquirido no ano 2000 pelo município de Lisboa e remodelado segundo um projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira. O Ateliê-Museu possui um acervo de várias centenas de obras, doadas pelo artista à Fundação Júlio Pumar e que inclui pintura, escultura, desenho. Influenciado pelo Movimento Contestatário do Maio de 68, realizou uma série dedicada ao tema. Nesta época deixou a pintura a óleo para passar a usar o acrílico. Até 1975, Pumar centrou-se, essencialmente, no retrato, usando a cor saturada e geometrismo. Pumar viveu em Lisboa o período revolucionário de 1974. A 10 de junho deste ano participou, com outros artistas, na execução de um painel comemorativo da queda do regime. Júlio Pumar é um dos artistas nacionais mais prestigiados internacionalmente, autor de uma obra diversificada. A sua obra, construída ao longo de 50 anos de trabalho, recebeu influências das muitas viagens que fez e de artistas que admirou, como Goya, Matisse, Imigres e os muralistas mexicanos. Há uma palpitação vinda de dentro da forma que torna indefinido o seu contorno, diz Júlio Pumar. Nas minhas primeiras coisas o contorno era definido, e nos anos 50 e 60 o contorno era quase cortado à tesoura, influências dos recortes do Matisse. Contudo, o tratamento do perfil nunca é rigoroso, no sentido de geometria elementar. Podemos seguir com o nosso dedo o contorno das personagens e esse contorno tende sempre a uma geometria clara, a forma é de grande significação, não há hesitação, nem trepidação nessa aparência exterior. Mas a pintura prescindo das palavras e aproxima-se da realidade. Muitas pessoas acham esta coisa muito esquisita. Mas, no fundo, se há coisa que caracteriza a realidade é a sua capacidade de escapar aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Se fossemos capazes de tocar a realidade na sua globalidade adivinhávamos o futuro ou não nos enganávamos no presente. Paro quando deixo de encontrar matéria que seja transformável. Até encontrar matéria com a qual sinta uma afinidade e sinta necessidade de a absorver, de a transformar e de me transformar. Isso é que faz o contacto e a vida em comum com o quadro, o desenho e o livro. Quando acaba essa possibilidade de, a partir do que aqui está, supostamente aprofundar ou seguir para outra descoberta, quando a coisa se fecha como uma obra alheia, já não lhe posso tocar. Já não vamos emendar um livro ou um quadro alheio. Quando aquilo que fazemos atinge essa posição é melhor deixá-lo. A vida só vale a pena viver-se quando se vão encontrando essas revelações, que nos abram ou ajudem a manter os olhos abertos.